Música Ei gente, tudo bem? Hoje eu vou trazer para vocês mais um vídeo No vídeo de hoje eu vou trazer uma receita de biscoito assado de farinha de trigo Eu já fiz aqui no canal um biscoito frito de farinha de trigo E foi o maior sucesso Mas tem muita gente que me pergunta lá nos comentários Se aquela massa não pode ser assada Realmente aquela massa não pode ser assada E por isso eu vou trazer hoje para vocês uma versão de biscoito de farinha de trigo Porém assado E se você estiver gostando do vídeo Deixe o seu joinha aí para nós Você que acabou de chegar aqui no canal Seja muito bem-vindo Se inscreva E toque no sininho para receber todas as notificações E para quem ainda não viu a receita do biscoito frito de farinha de trigo Eu vou deixar linkado aqui na descrição desse vídeo E vou deixar também o link do nosso Instagram Para vocês nos seguirem Bora lá para a receita Aqui eu tenho 1 kg de farinha de trigo Com fermento Aí eu vou acrescentar 1 pitada de sal 3 colheres de sopa de manteiga Eu medi ela e depois eu derreti Está derretida mas porém fria 1 copo duplo de açúcar cristal 1 copo americano e meio de leite integral na temperatura ambiente E 4 ovos Agora eu vou dispensar a colher E vou mexer com a mão Até dar o ponto de enrolar E para a receita Um dia eu espero dan para comer Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto